No dia da Diocese de Viseu, D. Elidio Leandro apresentou um documento centrado na pastoral familiar. A Diocese de Viseu esteve em festa no último domingo. O administrador apostólico, D. Elidio Leandro, deu aos seus diossos anos um documento orientador sobre a pastoral familiar. Com o título Acompanhar, Discernir e Integrar, o ainda pastor daquele território pretende um maior acolhimento aos recasados. O Papa Francisco lê o Evangelho, a proposta de Jesus Cristo e o anúncio do amor no matrimónio nas circunstâncias e nos tempos de hoje. Em que muitas das pessoas que foram pelo matrimónio cristão se divorciaram, encontraram dificuldades e foram por outros caminhos. O fundamental para a constituição e subsistência da família é a relação pessoal, capaz de constituir comunhão de vida, alicerçada no amor conjugal. Nem sempre esta relação se firma na união de pessoas para toda a vida. Muitas vezes carente de preparação, de maturidade e de capacidade de superação das diferenças e também das dificuldades mais próprias e frequentes numa construção frágil e temporária. Todos aqueles batizados que acreditam em Jesus Cristo estão na igreja. E são igreja. Mas não esquecermos as famílias feridas, as pessoas feridas, aqueles que também na vida foram levados a assumir um segundo matrimónio. E por isso este documento para nós é uma referência. É um ponto de chegada, mas para todos um ponto de partida de chegada, porque o Sr. Bispo parte, mas em Conselho Presbiteral os sacerdotes pediram e aprovaram que o documento saísse ainda em tempo do Sr. Domílio de Oleandro. Jesus Cristo fundou a igreja também para os pecadores. Jesus Cristo fundou a igreja também para aqueles que nas suas vidas encontram dificuldades por vezes insuperáveis e inultrapassáveis. Ultrapassadas as dificuldades de uma união desfeita e irrecuperável, importa reparar as dores ainda não resolvidas, tanto com a própria consciência como com os outros, e com serenidade e confiança avançar para uma nova união. O Sr. Bispo gostaria de ver em todos os seis arcipestados, grandes arcipestados, um conjunto de famílias que tomasse em mão este trabalho. Não só de esperar que quem passa por estas dificuldades, por vezes se sente excluído, afastado dos sacramentos, pensando que está afastado da comunhão com Deus e com a igreja, que apareça gente não só que fica à espera, mas que vá, que saia, que seja capaz de se meter no meio do mundo, no meio das dificuldades, dos sofrimentos, das angústias, das famílias, e que as partilhe. Convidando-os a serem agentes de misericórdia na Diocese de Viseu, procurando encontrar-se com todos os casais que se separaram da igreja pelo divórcio ou pela fuga do sacramento do matrimónio, e lhes proponho, olha, tu queres continuar a pertencer à igreja, a ser parte da igreja. Quando esta nova união encontra a paz e é sinal de nova esperança e de nova vida perante todas as pessoas e grupos relacionais, as pessoas estão capazes de refazer a sua comunhão com Deus, com a igreja e com a sociedade, reencontrando o seu lugar como membros da igreja. Eu acho que é uma sociedade em que gosta de marginalizar, e conforme disse ali há pouco na nossa apresentação, nós, o EG, somos os primeiros a apontar, somos os primeiros a criticar, somos os primeiros a ir fazer queixinhas ao padre, olha, aquele casal está a fazer isso e não pode. E essa mentalidade tem que deixar de existir, temos que nos abrir, temos que ouvir o Papa Francisco. Este raspamento, entre aspas, é, a meu ver, efetivo e é para nós todos, para nós todos que hoje recebemos das mãos da Diocese este documento e que também vamos ter como pessoas o futuro pela frente para concretizar tudo isto. E nós, os leigos, quando olhamos algum divorciado, apontamos o dedo, somos os primeiros a apontar o dedo, mas há muitas coisas dentro da igreja que têm que mudar muito. Os nossos padres também têm que ser muito mais compreensivos, têm que ser uma mente mais aberta. Antes da despedida como Bispo de Viseu, D. Elidio Leandro deixou uma carta pastoral para ser lida à luz da exortação apostólica Amores Letícia do Papa Francisco. Um documento com linhas orientadoras para as famílias.